E aí galera, eu sou o Greg e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo de Runescape pro canal, porém, não vai ser do Runescape que vocês estão acostumados a assistir aqui no canal, e sim, um vídeo de rune clássico, cara. Eu já cheguei a fazer um vídeo desse jogo há muito tempo atrás aqui no canal, fui eu andando por Lombard, eu simplesmente mostrei algumas coisas de como o jogo era antigamente e tudo mais, mostrei um pouco do cenário, das vacas, dos duendes, E aí esses dias me deu na cabeça de entrar no jogo de novo pra ver como é que tava e dar uma outra explorada, eu mesmo não conheço o Runescape clássico, nunca dei uma andada além de Lombard e Varroque, por exemplo, então eu não conheço o jogo, não conheço o cenário, e eu acho, cara, que é interessante pra nós mesmos que jogamos o Runescape hoje, o Runescape atual, saber como que ele era lá em 2001, que é quando saiu o Runescape clássico, pra ver como era o mapa, como era o cenário, o que mudou, né, em todos esses anos, então eu acho interessante e eu vou fazer mais disso nesse vídeo aqui. Nesse vídeo eu quero fazer, na verdade, uma missão junto com vocês, eu tô mostrando aqui na tela pra vocês verem, é, a tela de login, né, do jogo, eu achei que poderia ser interessante, porque nem todo mundo tem acesso a jogar o Runescape clássico, eu acho que não, na verdade, então, enfim, tá aí a tela de login pra vocês verem, fica mudando o cenário que tá aparecendo aí atrás, é o logo, simplesmente ali, o username com o password, enfim, eu vou entrar aqui, na hora que eu tiver tudo pronto pra começar a missão, eu volto com vocês. E bom, pessoal, bora lá então, eu tô aqui no Castelo de Lúmbride, eu quero ver se vocês... ah, eu falei que é o Castelo de Lúmbride, então vocês vão saber, mas eu ia perguntar pra vocês se vocês conseguem, é, decifrar aonde é esse lugar que eu tô, só por esse cenáriozinho, só olhando por essa telinha. Este daqui é o Duque de Lúmbride, eu tô aqui no segundo andar do Castelo de Lúmbride, no quarto do Duque, o Duque é onde você inicia a missão do Exterminador de Dragões e tudo mais, é aqui que eu tô, é bem diferente, é uma coisa que eu descobri, por acaso, quando eu tava aqui, porque eu tava querendo pegar aquele escudo, é, antibafo de dragão, porque eu achei que, sei lá, porque eu conseguiria ele agora, mas não, não consegui pegar. Mas olha só, se você clica na cama, acontece alguma coisa, o nosso boneco dorme, cara, o nosso boneco dorme, a gente não tem isso no Runescape normal, o nosso boneco dorme, cara, a gente tem aqui uma fatigue, eu não sei, a tradução literal é, tipo, fadiga, cansado, não sei no que isso interfere em si no jogo, se o boneco anda mais devagar, quando essa fadiga tá no 100%, não sei. Mas tem a opção de dormir, cara, eu nunca tinha visto isso, eu joguei poucas vezes o Runescape clássico, cliquei na cama sem querer, eu vi que tinha a opção de interagir, e aí a gente tá dormindo, pra acordar, a gente tem que digitar a mensagem que vai aparecer aqui embaixo, e aí a gente digita a mensagem, e o nosso boneco acorda. Então, sei lá, cara, a gente dorme no jogo, não sei o que isso influencia. A minha fadiga, ela tava 18%, e aí eu vi isso da cama, meu boneco dormiu, e eu acordei com 0%, então, não sei no que isso interfere, de fato, mas bora lá, vamos sair aqui do castelo, é muito chato, cara, porque a telinha do jogo, ela é muito pequena, e aí a gente abre o minimapa, já ocupa um terço da tela, e aí a gente tem que clicar, tem que ficar clicando pelo minimapa, ou clica direto no chão, né, e vai andando assim. Olha aqui um diabinho, vou matar o diabinho, vai. Será que ele teleporta também? Olha o barulho do jogo, vou deixar vocês ouvirem, ó. Esse é o barulho de defender e de atacar. Olha, RTI 2. Ah, ele correu, ele correu, os bonequinhos fogem, aqui nesse jogo, igual os carrinhos de Fórmula 1, cara. Vocês ouviram o barulhinho de quando a gente foge do combate? Vamos lá, vamos matar o diabinho pra ver o que que dropa. Eu tô com a minha bag cheia de item aqui, eu não encontrei nada, cara, pra guardar os meus itens aqui no castelo de Lombardi. Eu achei que lá no último andar ia ter uma arca, um banco, alguma coisa pra mim depositar os meus itens, mas não tem. Eu não sei como é que faz pra guardar os itens. Caralho, tá difícil matar esse diabinho, hein. Puta que pariu. Caralho, velho. Não tem como você saber quanto de vida o bicho tem, é só na percepção mesmo, que você tem que olhar e imaginar quanto de vida o boneco tem. Deve ter uns 10 de vida, porque não, talvez 10, não, uns 5, talvez. Morreu, ó. Dropou, crossbow, bolts. Ok. Vamos fazer o seguinte. A missão, se eu não me engano, inicia aqui na igreja de Lombardi. Eu vou fazer o fantasma inquieto, que é uma missão rápida. Eu acredito que aqui ainda seja rápida. E vamos ver, cara. Eu sei como é que faz essa missão no Rune clássico. Será que não é aqui, não? Ah, não, é. O padre, ele é igual um NPC comum. Vamos falar com o padre. Welcome to the Church of Holy of Saradomin, pro the Runescape. Ai, ai, vamos ver. I'm looking for a quest. Bora lá. Ele vai fazer os diálogos aqui com a gente. O nosso boneco fala automático, não tem que apertar nada. Só quando tiver alguma opção mesmo de interagir, elas vão aparecer aqui em cima. Mas de resto, eles vão ficar conversando automaticamente. Vamos lá. Eles estão batendo papo. Eu tô sabendo, eu tô entendendo tudo o que tá acontecendo, tá? Eu tô entendendo claramente, 100% do que tá acontecendo. Aí, ó. Ele falou pra mim ter cuidado, não sei o quê. E a gente tem que vir aqui embaixo agora, que é onde o fantasma tá. Uma coisa que eu achei interessante é que não tem como a gente ter acesso aqui a esse pântano de lumbro de por aqui. A gente tem que dar uma volta gigantesca lá por cima do castelo pra gente conseguir vir aqui embaixo no pântano. Vamos ver. O fantasminha tá por aqui. É ele ali fora. Vou até chegar perto pra vocês verem. É bonitinho, cara. O jogo ali é em 2D. E ainda assim tem algumas coisas que são bem legais, cara. O fantasma, ele é bem bonitinho, pra falar a verdade. Olha só que legal. Eu não vou conseguir mostrar muito bem, porque não tem como dar zoom nem nada. Mas olha só. Dá pra vocês verem. Esse daqui é o fantasma. Vamos falar com ele. A gente não tem o amuleto do fantasminha. A gente tem que ir lá pegar agora. Então não tem como interagir com o fantasminha. Vamos ver aqui dentro se tem alguma coisa pra gente interagir. É meio estranho, cara, tudo. Porque é em 2D, né, cara. A gente gira as câmeras e o boneco simplesmente gira. Olha só. Olha só. Olha lá. O boneco, ele vai... Tip, 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 tip. Mas enfim. Vamos interagir aqui. Não tem nada. A gente tem que encontrar os restos, né, do fantasma. Mas a gente tem que primeiro falar com o bonequinho que fica aqui embaixo no pântano pra pegar o amuleto do fantasminha. Aí a gente tem que voltar a falar com o fantasma. Ele vai explicar que os restos dele foram perdidos. É igual a missão do Runescape original mesmo. Só que não. É igual, mas não. Enfim. Eu vou dar um pequeno corte, porque eu tenho que ir ali no pântano. Vou só acelerar o vídeo até chegar lá, então. Ok. Olha o unicórnio, galera. Eu tava correndo lá pra chegar no lugar. E olha o unicórnio. Também é bonitinho, cara. Pra você ver essa parada... O unicórnio é nível 21. Não vou nem atacar. O urso não é tão legal, não. Mas olha o unicórnio. Isso daqui é de 2001, galera. Isso daqui é de 2001, cara. O jogo que foi lançado era a criancinha. E olha o unicórnio, cara. É legalzinho. Apesar de todas as limitações que eles tinham, ainda conseguiram fazer um negócio legal, cara. Olha o unicórnio. É bonitinho, sim. Apesar de tudo, é bonitinho. Vamos continuar descendo aqui. Nossa, que nível, hein? Eu nem cliquei pra atacar. Olha só. Aqui tem umas fogueiras. Será que eu consigo queimar essas lenhas que eu tenho aqui? Vamos tentar usar, vai. Nada interessante acontece. Nem deve ser assim também, né? Eu devo ter que ter uma caixa de fogo na minha... É, aqui eu tô tentando fazer uma pira, né? Mas nem existe aqui ainda. Vamos lá. Vamos dar uma descida até chegar no local que eu preciso ir. Olha o tamanho do rato, brother. Que isso? O rato é nível 8. Acho que dá pra matar. Olha o tamanho do rato, cara. Cê tá louco. Esse barulho só que é bruxante, cara. Olha esse barulho... Epshi. Epshi. Ó, vamos ver. Se eu fugi do combate, o que que acontecesse? Dá aquele barulhinho de Fórmula 1. Do carrinho saindo. Vamos ver. Olha isso, mano. Eita, porra. O rato tá puto, Fih. O que que largou aqui? Carne de rato crua e osso. Ok, vamos enterrar o osso. Ah, a carne talvez eu consiga cozinhar naquela fogueira que eu encontrei. A lenha, pra queimar, provavelmente eu vou precisar de uma caixinha de fogo. Que eu não sei aonde encontra. Mas a carne talvez dê. Eu tenho umas carnes aqui de duende, de galinha, que eu tava matando lá. E eu acho que é aqui que eu preciso vir. Será? Que é a casa do... Urney. Vamos falar com ele. Eu acho que é ele que vai me dar o amuleto do Phantom F6, sim. Ele tá meditando. Não, calma aí, ó. O padre Aereken me mandou. Falar com você. Eu acho que é ele. É ele, sim. Deve aparecer aqui na minha bag daqui a pouco. Tá. Tem um ghost, não sei o que. Vamos lá. Só me dá o amuleto logo. Vai. Me dê. Me dê o amuleto. Vai, boneco. Me dê. Não tem som nos diálogos. Não tem som de água nem nada. É só de combate mesmo. Me dê a porra do amuleto logo. Take this amulete. Aê. Amulete of Ghost Speak. Ghost Speak. Vamos lá. Agora a gente tem que voltar lá no fantasminha. Puta que... Não. Sai. Eu não quero falar com você mais não. Foda-se. Não quero mais falar com você, cara. Não quero. Não interessa. Não interessa. Cala a boca. Some daqui. Some daqui. Eu não quero mais falar com você. Tem que o carai. Some daqui. Não fez mais que obrigação. Deixa eu voltar lá pro duende, hein. Pro duende não. Pro fantasminha. Vamos matar mais um rato? Vai. Eu tô upando aqui a minha força. Essa força é nível 5 já. Eu tô usando uma... A daga de bronze. Que é a única coisa que eu consegui encontrar. Eu não sei aonde vende espada. Aonde vende coisas assim do tipo pra me comprar. Eu não tenho nenhuma moeda até agora. Eita porra. O ratinho fugiu. O ratinho fugiu. Corre. Volta. Vai lá. O ratinho tem ido embora, filho. Olha lá. Olha lá. Vamos lá. Vamos matar o rato e vamos embora. Vamos pegar só a carne dele. Pega o osso também. Vai. Vamos enterrar. Eu tenho que enterrar o osso. E pegar a carne. Aí. Vamos ver se eu encontro onde era a fogueirinha. Que eu tinha visto antes. Uma coisa interessante. Que quando você equipa os itens. Eles não vão pra uma aba. Tipo. De equipamentos. Eles continuam aqui na bag. E continuam ocupando espaço. Mas. Simplesmente selecionado. E aparentemente. Não tem como arrastar também. Você clica aqui. Você clica de novo. E desequipa. Continua na bag. Ocupando espaço. Vamos lá. Vamos ver se eu encontro. O que é isso aqui? É o piche do pântano? Será? É ó. Deixa eu largar uma lenha. Larga a lenha. Não largou né? Drop the log. Vamos pegar um piche. Será que é acumulável? Um. Será que é? Dois. É. Não sei o que faz com isso. Nesse jogo aqui. Mas vamos lá. Deixa eu só encontrar as fogueiras. Que agora eu estou curioso. Para ver se dá para cozinhar a carne. Aqui ó. Achei a fogueira. Vamos clicar na carne. Clica na fire. Ah cozinhou. Olha só. Tem som. Ah cozinhou só uma? Ah queimou ela. Porra. Calma. Larga. Nossa. Será que tem que ser uma por uma cara? Não é possível. Ih. Queimou de novo. Mais uma. Até uma ficar pronta. Aí ó. Agora cozinhou. Cooked meat. Larga essa. Não largou. Tá difícil hein? Porra. Vai cozinha a carne de rato agora. Queimei a porra da carne do rato. Vai mais essa. Vamos ver se vai dar bom. Queimei também. Puta merda hein. Caralho. Como é que o UPA 99 não é um skill nesse jogo fi? 20 carne. Duas foi cozinhada. Cozida? Cozinhada? Não sei. Foda-se também. Vamos lá. Eu vou voltar para a fantasminha. Vai. Vai pessoal. Eu tô chegando aqui no fantasminha. O jogo tá dando umas lagadas. Mas eu acho que é a minha net. Porque do nada meu boneco dá umas paradas. E aí eu tenho que clicar de novo. Para ele continuar andando. Eu tô com o amuleto equipado. Beleza. Vamos falar aqui com o Ghost. Hello Ghost. How are you? Not very good. Actually. Nossa. Meu inglês. Nota 10. Fisk. Fluente. Tá. Yes. Vamos ajudar ele. Vamos lá. Vai rolar os diálogos automáticos aí. Então eu não preciso fazer nada. Só quando aparecer aqui em cima que eu tenho que clicar em alguma coisa. E vamos lá. Vamos ajudar o fantasminha. Eita. Olha só. Ele entra dentro da casa ali ó. É bonitinho cara. Eu tô surpreso com o fantasminha. É bem legal ele. Enfim pessoal. Falei ali com ele. Agora eu tenho que buscar os restos dele. Pelo menos a caveira se eu não me engano. E isso fica lá na Torre dos Magos. No Runescape original né. Fica só ali ao sul. Mesmo perto da água ali. Onde tem alguns minérios né. Que a gente simplesmente é... Levanta uma pedra. E tá a cabeça dele ali de baixo. Só que aqui no clássico. É lá na Torre dos Magos. Eu vou colocar um print na tela. Agora pra vocês verem o tamanho do mapa. Desse jogo. O mapa ele todão mesmo. Mostrando todos os locais que a gente tem. E mano. O mapa desse jogo. Ele é muito grande cara. Eu fiquei espantado quando eu vi. Porque é muito grande. Pra gente andar todo esse mapa. Andando assim. Caminhando com esse bonequinho. Deve demorar pra caramba. E uma outra coisa. É que após esse vídeo aqui. Eu quero que vocês me deem suas opiniões. Vocês querem que eu faça mais vídeos desse jogo? Não levando a sério nem nada. Mas sei lá. Mostrando algum outro lugar. Alguma outra cidade. A terra selvagem. Algum lugar que vocês queiram. Algum lugar que vocês tenham curiosidade. Pra saber como que é. Aqui no Runescape clássico. Cara. Pode ser uma parada. Que eu possa fazer. Porque eu tenho curiosidade. Eu quero saber. Como é os outros locais aqui do jogo. As outras cidades e tudo mais. Quero encontrar alguns monstros. Que até agora eu não vi. Quem sabe. Algum boss. Fazer algumas outras missões. Pra ver como elas são. Realmente aqui nesse jogo. Em comparação. As quests que a gente conhece. Pelo Runescape 3. Então. Sei lá cara. Comenta aí embaixo. Se você gostar desse vídeo. Se você quiser. Que eu faça mais. Tô chegando aqui já. Na Torre dos Magos. Tem um monte de pintinho azul. Aqui na. No minimapa. Mas aqui na ponte não tem nada. Estranho pra caramba. Sei lá. Porque geralmente. Quando tem esses pontinhos azuis. São coisas que a gente tem como interagir. Tipo uma árvore. Alguma NPC. Alguma coisa assim do tipo. Mas a ponte é lotada. E não tem absolutamente nada. Sei lá. Estranho. Vamos lá. Entra aqui na torre. Se eu não me engano. Fica aqui embaixo. A gente tem que descer. Ou subir uma escada. Vamos descer primeiro. Vai. E aí. Como na quest do Runescape 3. Tem um esqueleto. Protegendo a caveira do fantasma. Que a gente tem que ajudar. Aqui também não é diferente. Ó. Skull bem aqui. Vamos pegar a Skull. Acho que não é o Wizard que vai me atacar. Não é? É ó. É o esqueleto. Puta merda. Nível 19. Mano. Eu não vou conseguir matar esse cara não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Deixa ele quietinho aí. Vambora. Quando você clica. Tipo. Igual aqui ó. Você clica pra atacar. Se você não quiser mais ficar em combate. O bicho não vem atrás de você. Por exemplo. Você tem que esperar 3 segundos. Desde que você inicia. Um combate. Mas aí. Se você quiser fugir ó. É só você clicar. E pronto. O bicho esquece vocês. E não vem atrás. Maneiro isso. Legal. Vamos lá então. Eu tenho que voltar lá pro castelo agora. Eu não vou mostrar o caminho de volta. Porque. Pô. Vocês já viram vindo até aqui. Então na hora que eu chegar lá. Eu volto pra terminar a missão com vocês. Olha essa câmera cara. Saindo de dentro do local. Que isso. Que isso. Ah pessoal. Eu tava voltando lá pro fantasma. E olha só o que eu encontrei. Isso daqui é um player mano. Original Jin. Isso é um player. Não é um NPC. Tem um cara upando. Tem um cara jogando isso daqui pra valer. Provavelmente deve ser um boot. Porque eu sei que tem boot. Eu não sei porque alguém. Joga isso daqui. E ainda coloca um boot pra upar. Não sei realmente o porquê. Mas isso daqui é um player. É alguém em algum lugar do mundo jogando. Mesmo que seja um boot. Tem alguém jogando isso daqui. O cara ele tá upando WC. Ele tá cortando a lenha. E queimando. Eu não sei. Vou chamar ele de boot. Boot. Lixo. Trouxa. Babaca. Agora a gente corre. Vai 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 vai. Vaza. Nem apareceu no chat cara. Por quê? Como assim? Olha o message isso daqui. Não apareceu. Aí pessoal. Eu tô chegando aqui no fantasma. Eu não sei se eu tenho que falar com ele de novo. Eu só colocar a caveira lá dentro do caixão dele. Ele vai falar que não tá bom e tudo mais. Vamos lá então. Não. Não tem como interromper um diálogo não cara. Que merda. Ah não. Tem sim. Tá. Vamos lá. Eu acredito que seja só clicar na school e colocar no caixão né. Ele tá vendo atrás de mim? Ele tá vendo atrás de mim. Ou não. Só tá dando uma passeada. Calma. Clica na caveira. Olha que caveira bonitinha mano. A caveira tá rindo velho. Ih. Coloquei no caixão. O que aconteceu? O fantasma sumiu. Ah. Missão concluída. GG. Um ponto de missão e pulamos pro nível 5 de Prey. Cadê meus níveis? Ah tá. Prey, Prey, Prey. Prey é 7. Olha só. Caraca mano. Ganhamos 5 níveis de Prey. Antes lá no jogo no RS3 né. A gente ganha os ossos. E aí a gente interra se a gente quiser pra upar. E aqui a gente já ganha XP em Prey direto. Vamos ver então. Aqui ó. The Restless Ghost. Bacana cara. Legalzinha. Gostei de ter feito essa missão. A gente viu que as coisas são diferentes. E mano. De 2001 cara. Até hoje a gente tem essa missão. Até hoje boa parte dela ainda é igual. Permanece igual. Né. E enfim. Eu acho que eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Foi um vídeo completamente diferente. De tudo que vocês estão acostumados a assistir aqui no canal. Mas foi o que eu disse cara. Se vocês quiserem. Eu posso fazer mais. Eu tô curioso pra saber como é. As outras missões. Aqui desse jogo. Se eu não me engano. São 50 missões que a gente tem pra fazer. Cara. Pra vocês terem ideia. Tem. É Exterminador de Dragões. Cara. A gente tem como matar o Elvarg. Provavelmente esse não é o nome dele. Aqui nesse jogo. Mas tem como a gente matar o Elvarg. Aqui no Runescape Clássico. Olha. Tem um gato da Gertrudes cara. Então se vocês quiserem. Eu posso fazer. Eu realmente gostei. Eu tô empolgado. E eu tô curioso. Cara. Pra dar uma explorada geral. Aqui no mapa do Runescape Clássico. Eu vou colocar mais uma vez. O mapa do jogo. Se vocês quiserem. Dar uma pausa. Dar uma olhada com calma. Pra vocês verem. O tamanho do mapa. Desse jogo. Então se quiserem. Comentem embaixo. Que eu posso fazer mais missões. Eu posso tentar matar algum outro boss. Eu não sei se tem boss nesse jogo. Pra falar a verdade. Mas se quiserem. Eu posso fazer. Eu tô animado. Então dependendo do feedback desse vídeo. Eu volto a fazer sim. Algumas missões. Eu mostro um pouco mais do jogo. Pra vocês. Então acho que é isso aí. E enfim. Eu vou encerrando o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo. Pra mim saber que vocês gostaram. Comenta alguma coisa. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Até uma próxima. Valeu. Falou. E tchau. E aí pessoal. Antes de encerrar. Só queria mostrar pra vocês. Por que no vídeo fica bonitinho e tal. Mas olha só o tamanho da telinha. Que a gente joga. O Rune Clássico. Olha só. Isso daqui. É a tela inteira. O cliente todo aberto. E olha só o tamanho da telinha. Que a gente tem. Pra jogar. Isso daqui. Será que é mais um player? É mais um player. Olha o tanto de carne aqui. Ele tá matando galinha. Mas enfim. Eu só queria. Eu só achei interessante mostrar pra vocês. No final do vídeo. Aqui o tamanho da telinha. Porque no vídeo em si. Eu vou enquadrar. Tudo legalzinho. É bonita. Mas olha só. O tamanho. Muito pequeno cara. Dá pra jogar umas três telas. De Rune Clássico. Uma do lado da outra. Tranquila. De Rune Clássico. E aí